Música Olá, acompanhe nesta edição. Projeto de lei que obriga a Prefeitura a realizar campanhas permanentes sobre a importância da conscientização da doação de órgãos para alunos da rede municipal é aprovado na Câmara Municipal. Nós estamos trabalhando uma campanha de médio e longo prazo para resolver esse problema. Capacitação parlamentar. Curso Interleges é realizado no Rio. No encontro são apresentados conceitos básicos na área da gestão legislativa. Sotaque carioca pode ser declarado como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Esqueci meu isqueiro na escola do Vasco. Música Projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal prevê campanhas permanentes de esclarecimento e conscientização da importância das doações de órgãos para alunos da rede municipal. Veja na reportagem de Marcelo Vieira. Aos 28 anos, Patrícia recebeu uma notícia que caiu como uma bomba. Por conta de uma insuficiência renal, ela seria obrigada a fazer sessões de hemodiálise e esperar por um transplante de rim. É sempre uma surpresa, né? É um tratamento muito pesado, muito complicado. A gente fica com a vida muito desestruturada quando começa o tratamento. É bem difícil. Foram seis anos fazendo sessões de hemodiálise e mais dois na espera por um transplante duplo de rim e pâncreas, que foi feito fora do Rio. O estado do Rio não tem esse tipo de transplante, não tem nenhuma equipe capacitada para esse tipo de transplante e eu tive que me inscrever na lista em São Paulo, né? O drama de Patrícia é o mesmo de milhares de cariocas que aguardam na fila o momento de realizar um transplante. O número de vidas salvas através de transplantes está ligado ao número de doadores de órgãos. O número de doadores até vem aumentando. No ano passado, bateu o recorde no país, mas a realidade ainda está bem longe do ideal. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil teve 2.983 doadores, um aumento de 5% em relação a 2015. O número de transplantes também cresceu. Subiu 19% entre 2010 e 2016. Mas no Rio de Janeiro há problemas. A crise financeira do estado derrubou o número de transplantes nos hospitais públicos da capital. Os hospitais, principalmente os estaduais, tiveram uma queda, crise no pagamento de funcionários e isso acarreta uma diminuição dos transplantes. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, referência em transplantes de rins no estado, foi uma das unidades de saúde mais prejudicadas pela falta de verbas. As cirurgias chegaram a ser suspensas. O momento é de preocupação. Foi pensando em aumentar a conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância da doação de órgãos e tecidos que o vereador doutor Jorge Manaia apresentou na Câmara Municipal um projeto para obrigar a Prefeitura a realizar campanhas permanentes sobre o tema em escolas municipais, no ensino fundamental. O projeto já foi aprovado e aguarda a regulamentação da Prefeitura. A partir do momento que nós atuamos em escolas de primeiro grau e nós começamos a conscientizar essas crianças de como cidadãs da importância da doação voluntária de órgãos e tecidos, nós temos na realidade um preparamento futuro para que? Uma preparação futura para que essas pessoas hoje que estão aos milhares na fila venham a ser atendidas. Então nós estamos trabalhando uma campanha de médio e longo prazo para resolver esse problema. É importantíssimo promover essa conscientização da doação de órgãos entre os nossos estudantes da rede municipal. Agora só falta ser regulamentado e sancionado pela Prefeitura. Projetos de lei e políticas públicas passam também pela boa formação dos parlamentares. Nesta quarta-feira, a Escola do Legislativo do Estado do Rio, a Elerge, em parceria com o Senado Federal e por meio da Secretaria Especial do Interleges e do Instituto Legislativo Brasileiro, promoveram o Encontro Nova Legislatura. Evento destinado aos vereadores recém-empoçados nas câmaras municipais. Acompanhe na reportagem de Aline Bordalo. Eles se candidatam, fazem campanha, são eleitos, até que nasce um vereador. Aí vem a rotina puxada, audiências públicas, debates, projetos e aprovações de leis, fiscalização. Para muitos, um mundo totalmente novo. Para ajudar os vereadores recém-empoçados, a Escola do Legislativo do Rio de Janeiro, em parceria com o Senado Federal, promove um encontro há 20 anos, onde são apresentados os conceitos básicos na área da gestão legislativa. Aqui, eles podem tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre o dia a dia na Câmara, até mesmo como se comportar. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que é importante você ter uma equipe profissional especializada, capacitada e tudo mais. Mas as estrelas da festa, vamos dizer assim, são eles, os parlamentares. E eu tenho observado muito que a maior parte deles não tem essa percepção da importância do cerimonial como construtor da imagem da casa. Porque a atuação deles é que faz a imagem da Câmara. Rodrigo Sonera é presidente da Câmara de Vereadores de Rio das Flores. Veio de longe para trocar ideias com parlamentares e especialistas. Eu acho de suma importância para nós vereadores, eu, como estou no primeiro mandato, eu acho que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né, para a gente poder fazer um bom trabalho na nossa cidade. Assessores parlamentares também assistiram às palestras. Por ser o primeiro mandato, nosso vereador Jonas Moura, eu achei de suma importância a nossa presença aqui. Até para estar aprendendo, porque até então, antes de nós entrarmos, nós tínhamos uma ideia. Quando a gente chega dentro da Câmara, a gente vai descobrindo coisas novas, aquilo que a gente achava que podia, que não pode, que é inconstitucional. Aquilo que a gente achava que não podia, pode. Então o curso, ele abriu isso, abriu esse leque. O deputado Vanderson Nogueira foi vereador por dois mandatos e procurou passar um pouco da experiência para os que estão chegando agora. A atualização, ela é permanente, né, e é importante que se busque o conhecimento para aplicar esse conhecimento e, principalmente, para sensibilizar. Porque o conhecimento nos sensibiliza a poder realizar as transformações. Muitas das vezes, a gente quer realizar as transformações, mas como? É através da formação que a gente pode enveredar pelos caminhos. Servidor na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro desde 1986, Carlos Frederico dos Santos contou a história do Legislativo desde o seu surgimento para explicar o papel dos vereadores e os diferentes tipos de leis. O vereador novo, né, primeiro mandato, quando chega, chega com muita esperança, com muita vontade, mas com pouca capacidade, com pouco conhecimento para realizar aquilo que quer. E aí, se ele se empenhar e fizer os cursos aqui da escola, os cursos que, graças a Deus, eu estou desde 2009 aqui contribuindo, vai dar mais qualidade para o mandato dele, né, ele vai ter um mandato mais técnico, mais produtivo. Para mais informações, é só digitar contatoelerge.com. Confira agora os destaques da sessão nesta quarta-feira. Em sessão extraordinária, parlamentares aprovaram a volta do programa Concilia Rio, que permite o parcelamento de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas na dívida ativa do município. Votei contrário porque o prefeito anterior fez o mesmo processo de remissões de dívida de IPTU. E nenhum grande pagou. A gente tem a briga aqui, quem são os maiores sonegadores de IPTU da cidade do Rio de Janeiro? Já temos uma dívida ativa de 40 bilhões. Então, esse cálculo do governo, sinceramente, perdoa 80% e tem uma previsão de arrecadação de 300 a 400 milhões. O projeto que foi aprovado hoje do Concilia, que a gente chama de Concilia, ele, na verdade, tem vários contribuintes, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. Desde o pessoa física até o pequeno empresário, até o grande empresário, todos que estão com dívidas com a prefeitura, seja dívida de ISS, de IPTU, de TBI, qualquer DARM. Dívidas de tributos com a prefeitura, eles vão poder parcelar em mais vezes, vão ter alguma negociação de desconto de multa e juros para conseguir colocar em dia suas dívidas. Esse movimento é muito bom para a prefeitura, para a cidade do Rio de Janeiro, porque a gente arrecada mais. E é bom para o contribuinte que ele sai da dívida ativa, sai do rol de devedores da cidade. Quarta-feira, o Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio, DCM, destacou. Por iniciativa do vereador Fernando Willian, a Câmara Municipal realizou debate público para discutir a segurança pública no município do Rio. Várias representações ligadas ao setor de segurança participaram do debate. O vereador Marcelo Siciliano apresentou o projeto de lei que institui o patrulhamento urbano pela Guarda Municipal. O projeto prevê a atuação da Guarda em colaboração com os órgãos policiais. O vereador Ottoni de Paula propôs projeto de lei que institui o Estatuto do Pedestre. O Estatuto estabelece um marco para a circulação de pedestres pela cidade, preservando o direito de ir e vir dos cidadãos sem obstáculos nas calçadas. O sotaque carioca pode virar patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio. Vamos conferir essa história com a repórter Aline Bordalo. Esqueci meu isqueiro na Escola do Vasco. O Chiado denuncia. Quem nasce no Rio de Janeiro tem um jeito próprio de dizer as coisas. Oi. Tem o estilo da gente, né? Parece que já é a marca registrada do carioca. Oi. É o S, o E, que fala muito I, o leite. Oi. Pois dizem que a gente fala assim, meio que cantando, né? Vai aquela coisa prolongando, sabe? A palavra, tipo, duplica de tamanho quase, sabe? Não, mas é o S, oi. Né? Pois este sotaque agora é patrimônio cultural imaterial da cidade. O objetivo é preservar a ancestralidade do carioquês para as gerações futuras. A lei é de autoria do carioquíssimo vereador César Maia. Olha, eu estava assistindo a posse do imortal Marco Maciel. E ele fez um discurso em que ele desenvolveu o conceito de pernambucanidade, que é a coluna vertebral de Pernambuco, que é a marca nacional de Pernambuco. Ele dizia que depois da invasão holandesa, Pernambuco aderiu ao Brasil. Portanto, é um caso muito especial. E eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, o que o carioca diz de si? Um carioquês. O carioquês é um pouco a imagem do comportamento do carioca. É muito diferente do pernambucanidade do Marco Maciel. E carreguei aquilo. Vim a vereador e disse, vamos colocar como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Mas de onde será que vem esse chiado? O acadêmico Evanildo Bechara explica que quem o trouxe foram os portugueses de Lisboa. Do chiado Lisboeta. Do chiado Lisboeta. Porque não é todo Portugal que chia, não é? Dessa Lisboeta é simplificar a região. Mas dessa região que é a língua comum de Portugal. Que é essa língua que vai de Lisboa até Coimbra, não é? É a língua falada nessa região. Então, isso é o que nós chamamos de o português padrão. Pouca gente sabe, mas o português falado no Rio foi escolhido como padrão nacional num congresso realizado em 1937, organizado pelo escritor Mário de Andrade. Ficou acertado que a língua chamada padrão, a língua padrão, não é? A língua culta nacional seria a da área culta carioca. O carioquês é tema de vários livros. Tem até dicionário. Muito útil para quem chega no Rio e escuta algumas palavras que não significam exatamente o que parecem. Por exemplo, beleza, forma de cumprimento. E aí, beleza? Caído, quando o evento não está divertido. Tá caído. Parada, pode ser qualquer coisa. Preciso fazer uma parada. Suave, negra de palma de pessoa falar. Tá suave, tudo bem, tranquilidade. As gírias que diferem bastante de Curitiba. E a puxada, talvez, doeste. E mais alguma coisa que é diferente. Mas é especial, eu gosto. O carioquês é mesmo um sotaque charmoso. Conquistou até o pernambucano Bexara. Porque eu vim para o Rio de Janeiro, aos 10, 11 anos de idade. De modo que hoje estou muito mais próximo, muito mais próximo do falar do carioca, do que do falar dos meus irmãos lá em Pernambuco. Tudo bem que virou patrimônio nacional. Mas que fique bem claro que não utilizar palavras como maneiro, rolé e night não é caso de detenção. E viva o sotaque carioca, uma das características marcantes do Rio. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto